Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Papo no Volante. Hoje, eu quero levar você para conhecer a Freguesia do O. A Freguesia do O é um bairro que me surpreendeu. Fazia muito tempo que eu não ia lá. Eu acho que a última vez que eu fui na Freguesia do O, eu tinha uns 25 anos. Eu fui com uma turma de amigos que eram os meus amigos da época do cursinho, da época de faculdade. Então, faz muito tempo. E aí eu voltei lá agora para fazer essa filmagem para vocês. E eu confesso que eu me surpreendi. E você vai entender melhor o porquê mais aí para o final do vídeo. Eu saí de casa nesse ensolarado domingo, por volta mais ou menos de meio-dia e dez. E aí eu peguei, lá da Vila Mascote, eu fui em direção à Marginal Pinheiros. E peguei sentido Marginal Tietê. Aqui, então, eu já estou na Marginal Tietê e daqui a pouco eu vou começar a sair para a direita para eu pegar a ponte da Freguesia do O. E esse vídeo tem duas coisas diferentes do que normalmente eu costumo fazer. A primeira delas é que esse vídeo vai ser um vídeo híbrido. Ou seja, uma parte do vídeo vai ser no carro, do jeito que você está vendo aqui, com a câmera em cima do carro. E a outra parte do vídeo vai ser fora do carro. Eu vou dar uma volta lá pela Freguesia do O a pé. A segunda diferença é que esse vídeo está sendo feito ao meio-dia. E tem uma razão para isso. Normalmente, quem me acompanha no canal sabe que eu gosto de fazer as filmagens mais para o finzinho da tarde. Lá pelas quatro e meia, cinco horas. Que aí eu pego aquela luminosidade diferente do sol, né? O que a gente chama de Golden Hour. Mas hoje tem um motivo para eu estar indo lá na Freguesia do O ao meio-dia. Eu vou contar para vocês daqui a pouco. Deixa eu começar, então, falando da Freguesia do O, contando um pouco da história. E por que a Freguesia do O nasceu e como ela nasceu. Então, vamos voltar no tempo. Vamos lá para o ano de 1700 e alguma coisa, no século XVIII. E vamos pensar que São Paulo era, naquela época, uma cidade muito pequena. Esse lugar que a gente está passando agora, Marginal Tietê, isso aqui era puro mato. O rio, do jeito que você está vendo aqui, bonitão, retão, né? Você não está vendo o rio, mas a gente está na Marginal do lado do rio. Então, você está vendo que é uma reta. Imagina que, naquela época, o rio era cheio de curvas, bem diferente do que tem hoje. Então, no mapa, você vai ver que o centro da cidade fica aqui, nessa seta vermelha. O pico do Jaraguá fica aqui, nessa seta vermelha também. E, entre esses dois pontos, está a Freguesia do O. E o que tinha no Pico do Jaraguá, no século XVIII e antes disso? Extração de ouro. Ou seja, as pessoas saíam do centro da cidade, que era onde as pessoas viviam, e iam até o Pico do Jaraguá para fazer a extração do ouro. E, no meio do caminho, o que havia? Uma parada, um descanso, Freguesia do O. A região começou a desenvolver e, no ano de 1741, inauguraram uma ponte para ligar a Freguesia do O, que fica aqui à esquerda, do outro lado do rio, com essa parte aqui do rio, que é o lado do centro. Logo depois que essa ponte foi inaugurada, colocaram nela o primeiro pedágio da cidade de São Paulo. Então, essa é mais uma das curiosidades da Freguesia do O. E aqui vale uma observação. Na cidade de São Paulo, hoje, não existe pedágio. Os pedágios, eles estão localizados nas rodovias. Não sei se seria uma boa ideia ter um pedágio aqui na cidade de São Paulo. De repente, poderia aliviar o trânsito em certos bairros. Assim como já é feito lá fora, cidades como, por exemplo, Londres. Londres, para você entrar no centro, parece que você tem que pagar um pedágio, uma taxa, para poder andar lá, que foi uma medida que eles fizeram para diminuir a poluição e, consequentemente, o trânsito. E aqui eu estou na ponte da Freguesia do O. Então, lá para frente é a Freguesia do O. E lá à esquerda, onde você está vendo alguns prédios, é para lá que eu vou. E quem aí gosta de samba? Quem aí gosta do carnaval para assistir os desfiles das escolas de samba? Tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro têm excelentes escolas de samba. E aqui, esse muro rosa à esquerda, é uma das escolas aí que a gente tem na cidade, que é a Rosas de Ouro. A Rosas de Ouro é uma escola boa. Ela foi campeã do carnaval em 83, 84, 1990, 91, 92, 94, 2010. Mais recentemente, né? Então, uma escola que tem um certo prestígio, né? E se você quiser saber aonde fica o sambódromo da cidade de São Paulo, ele fica na Zona Norte. E você pode ver no finalzinho do vídeo que eu fiz na Zona Norte, e eu vou deixar um card aí em cima para você poder clicar, no finalzinho desse vídeo é a avenida lá onde fica o sambódromo. Mas por que eu vim aqui na Freguesia do Ouro ao meio-dia? É porque aqui na Freguesia do Ouro, mais precisamente lá no Largo da Matriz, que é para onde a gente vai e aonde eu vou estacionar, tem um restaurante que é super conhecido e super tradicional aqui da cidade de São Paulo, que se chama Frangó. E eles dizem que eles têm a melhor coxinha do planeta. Você acredita nisso? Então, pois é, eu fui lá para comprovar se era verdade ou não isso. E você vai ver aí no desenrolar aí desse vídeo. Importante mencionar que esse vídeo não é um vídeo patrocinado por esse restaurante. Tanto é que lá eu vou te mostrar um outro restaurante. É que eu queria realmente te mostrar qual que é a experiência de comer essa coxinha. E eu não conhecia essa coxinha, tá? Então vai ser a primeira vez também que eu vou experimentar essa coxinha e você vai ver a minha reação. Dá uma olhada daqui a pouco no vídeo se eu gostei ou não dessa coxinha que se intitula a melhor do planeta. E olha só o nome da rua aqui, Rua Balsa. O que comprova que antes de construírem aquela ponte para atravessar o rio, as pessoas tinham que pegar uma balsa. Então o que você prefere? Esperar para pegar uma balsa ou atravessar rapidamente e pagar um pedágio? Deixa eu explicar então o que significa o nome freguesia do O. A explicação vai ter que ser dada em duas partes. Primeiro vamos falar o que é freguesia. Freguesia é uma palavra que vem do latim que significa filhos da igreja. E antigamente, você sabe que num país católico como o Brasil, tudo acontecia ao redor de uma igreja. Então, um bairro normalmente era construído ou girava em torno de uma igreja. Por isso que antigamente, falar que um bairro é uma freguesia é uma coisa normal. Então é como se fosse um sinônimo para bairro. Freguesia do O seria o bairro do O. Assim como hoje existe a freguesia do O, no passado existiam diversos bairros em São Paulo que carregavam esse nome, como por exemplo, Freguesia da Sé. Mas, com o passar do tempo, esse nome caiu em desuso, freguesia, mas aqui, na freguesia do O, esse nome ficou. E por que freguesia do O? Por que o O? Porque nessa missa, dessa igreja, tinha uma parte da música que repetia várias vezes a palavra O. Então era mais ou menos assim. Ó sabedoria, Ó Adonai, Ó raiz de Gessé, Ó chave de Davi, Ó sol nascente, Ó rei das nações, Ó Emmanuel. Então assim, a cada começo de uma frase tinha essa invocação do O. E aí, as pessoas começaram a chamar aquela igreja de Nossa Senhora da Expectação do O. Olha, eu já estou subindo aqui em direção ao Largo da Matriz, aonde fica essa igreja. E deixa eu explicar, para quem não sabe, o que é expectação. Então, Nossa Senhora da Expectação do O. Expectação ou Esperança é uma referência ao momento histórico quando Maria estava grávida de Jesus. E a gente já está chegando na parte mais importante da freguesia do O. Olha só a igreja lá, que bonita. Mas não pensa que essa igreja é a mesma igreja da história que eu te contei, não. A igreja original, ela pegou fogo em 1896. E aí tiveram que construir uma nova. E ela pegou fogo porque um sacerdote estava tentando tirar um enxame de abelhas, é o que diz a história, com uma tocha de fogo, né? E acabou que ele incendiou a torre da igreja e a igreja inteira. Isso me faz lembrar uma outra igreja que pegou fogo recentemente, né? Não foi por causa de abelha, mas provavelmente um curto-circuito numa obra. Quem lembra? Que igreja que recentemente pegou fogo por um curto-circuito durante obras de restauração? Quem souber aí, quem lembrar disso, escreve aí nos comentários. Não foi no Brasil, tá? Já passei por um lado do Largo da Matriz, mas agora para ir do outro lado aonde tem o Frangó, essa rua aqui era a contramão. Então eu vou ter que dar uma volta um pouco maior e aí a gente aproveita para passear um pouco mais aí pela freguesia do O. E deve ser interessante, né? ver todas essas casinhas abertas, né? Todo esse comércio aberto durante a semana. Porque aqui é domingo, meio-dia, então no momento a maioria do comércio está fechada. E esse bairro tem um climazinho de interior, não tem? Não parece que você está numa cidade do interior aqui de São Paulo? Só vendo esses prédios grandes aí na frente para realmente cair na real e saber que a gente não está no interior, né? Mas aquele trecho da matriz com o comércio local dá uma sensação de cidade pequena. E uma coisa importante também na história da freguesia do O é que isso aqui tudo eram terras de um bandeirante chamado Manuel Preto. Então ele tinha a sua fazenda que começava lá na marginal do Tietê e ocupava toda essa área. e aí ele ao mesmo tempo que, como eu disse no começo do vídeo era uma parada de descanso então ele oferecia alguma comodidade para os viajantes que iam lá para o Pico do Jaraguá ele começou também nesse local plantar cana de açúcar tanto é que uma cana de açúcar muito famosa era a caninha do O. E um outro problema esse bandeirante tinha ele percebeu que as pessoas que moravam aqui nos arredores elas precisavam se deslocar até a Praça da Sé para assistir uma missa então ele pegou e mandou construir uma capelinha nas terras dele assim as pessoas não precisavam mais ter todo aquele trabalho de descer atravessar o rio e depois caminhar e subir até a Praça da Sé não sei se você conseguiu perceber mas essa parte aqui da Igreja da Matriz é uma parte bem alta então esses prédios que passaram à direita eles devem ter uma vista bem privilegiada da cidade imagina a noite aqui isso deve ficar muito bonito então agora sim eu vou estacionar o carro e ir até o Frangó para experimentar essa coxinha e pegar o meu almoço deixa eu só achar uma vaga para estacionar aqui e o Frangó é esse restaurante da esquerda aí ó não 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 mas é Pronto, chegamos Vamos agora então desligar essa câmera Pegar essa outra câmera E aí eu quero mostrar pra vocês um pouco do largo da matriz E não podemos esquecer de tirar a GoPro Sabe que esse é um dos meus maiores medos, né? Estacionar em algum lugar e esquecer completamente que eu tenho uma câmera em cima do carro E como é uma das primeiras vezes que eu estou fazendo filmagens externas, assim, andando com a câmera Me perdoa, né? Mas a estabilização vai ficar melhor aí com o tempo, tá? Quanto mais vídeos eu fizer assim, mais eu vou aprimorar minhas técnicas Tá acontecendo uma missa Então vamos respeitar aí o momento Não vou entrar lá na igreja, não E desse lado aqui, da Praça da Matriz Que é onde ficam os restaurantes e os barzinhos mais badalados Parece que a gente tá no interior aqui, viu? Olha Pizzaria Bruno lá do outro lado Vamos dar uma passada lá primeiro Essa Pizzaria Bruno é um dos atrativos também da freguesia Eles estão servindo pizza há mais de 80 anos E eu quero vir aí comer uma pizza nessa Pizzaria Bruno, hein? Olha a vista que você tem da cidade de São Paulo Uma coisa que me chamou a atenção também na freguesia Pelas ruas, quando eu tava dirigindo por aqui É a quantidade de grafites que tem nos muros, nas casas Isso me lembra muito a Vila Madalena Fala sério, hein? Que vista é essa? Olha isso Aí você almoça ali Vendo a vista aqui pra cidade A noite deve ser bem bonita isso aqui E a Matriz Pizzaria Bruno E naquela série Billions Tem um Bruno, né? Que faz uma boa pizza também, né? Quem aí assiste Billions? Escreve aí nos comentários Nossa Senhora da expectação Vamos lá então em direção ao Frangó Que a minha comida já deve estar pronta Bom, só pra você saber Eu, antes de sair de casa Eu fiz esse pedido via WhatsApp Tá, então Deu uns 25 minutos De lá até aqui Eu espero que quando eu chegue lá Já esteja pronto o meu pedido E olha os jeepinhos ali É o meu sonho, né? Ter um carro 4x4 Pode ser um jeep Willys Como esses aí da frente Pode ser um jeep antigo Pode ser um jeep novo Pode ser uma caminhonete Enfim Você imagina Eu com um carro 4x4 Poder me aventurar aí Nas trilhas Do interior de São Paulo Poder fazer um papo no volante Nas trilhas Ia ser legal, hein? O que você acha? Fiz um pedido online Quer dizer, por WhatsApp São três coxinhas O picadinho comercial E uma coca É, 117,50 Foi Aproximação? Sim Crédito ou backdoor? Crédito ou backdoor? É, crédito Tem uma coca aí dentro também, né? Fabinho 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 Precisão Obrigado Valeu, obrigado, hein? Valeu, obrigado, hein? Olha aí a sacolinha do iFood Eu poderia ter feito o pedido pelo iFood? Não Eu moro tão longe daqui Que tá além do limite de entrega do restaurante Então eu teria que vir aqui mesmo Se eu quisesse comer no frangó Mas não é nenhum problema, né? Porque afinal Eu vim aqui Principalmente pra fazer um vídeo pro canal Agora, pegar o almoço aqui Foi só Uma consequência Foi só matar dois coelhos Com uma cajadada só Dá uma olhada nessa Ranger roxa Aí à esquerda Aqui é ponto de encontro, né? Você viu que tinha os jipeiros Você vai ver alguns carros antigos Fuscas Olha um golzinho aí à direita Que bem conservado E olha essa Kombi azul aqui também Legal, né? Pra quem gosta, né? Eu gosto E já deixei a câmera instalada Pra eu poder continuar filmando aqui A saída da freguesia do Uó E aproveitar Fazer uma narração aí Pra você conhecer um pouco mais Da marginal do Tietê E depois Da marginal do Rio Pinheta Vamos ligar o ar-condicionado Que hoje Tá um calor A 33 graus Pela batatinha Agora Estamos prestes aí A experimentar A mais famosa Coxinha do planeta E eu não vou aguentar Chegar em casa Pra experimentar Vou ter que experimentar agora Mas aguarde Porque esse vídeo Foi dividido em duas partes Até breve E aí E aí É Legenda Adriana Zanotto